Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Murilo Azevedo, terror de São Paulo Mais um lançamento do Murilo Azevedo, a flecha da pinta no YouTube, porra E o boné é lançamento, e a camisa é lançamento E o boot novo, ela é lançamento Ei, 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 mas é foda mesmo Ei, 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 mas é foda mesmo E a loirinha é lançamento E a moreninha é lançamento E a ruivinha é lançamento Ei, 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 mas é foda mesmo Ei, 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 mas é foda mesmo Ei, 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 nós é foda mesmo Ei, 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 nós é foda mesmo 10 motivos de alegria e zero de sofrimento Ei, 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 nós é foda mesmo Ei, 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 nós é foda mesmo Nós é foda mesmo Nós é tudo favelado, mas tem vida de payboy Sabe as novinha? Quer colar com nós Quer colar com nós Quer colar com nós Nós tem casa em Alphaville e casa em Niterói Sabe as bandida? Quer colar com nós Quer colar com nós Nós é tudo favelado, mas tem vida de payboy Sabe as novinha? Quer colar com nós Quer colar com nós Quer colar com nós A novinha quer dar um pinhão Com os moleque é tudo responsa A vontade delas é ficar Suave final de semana Mas ela se apaixona quando ela descobrir Eu tô de ronda Ronda, ronda, ronda Eu tô de ronda Ronda, ronda, ronda Eu tô de ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, 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 ronda Quem tá no controle, é os vida longa, é de corda pra dentro, de dedeira de ouro É tipo inseticida pra espantar, invejoso, cabelo arrepiado É nóis de cavanho, geral que tá cantando, essa nova dubilada Parapapapá, parapapapá, nóis é tipo Colômbia, é tipo Talibã Parapapapá, parapapapá, nóis é tipo Colômbia, é tipo Talibã Parapapapá, parapapapá, nóis é tipo Colômbia, é tipo Talibã